E usar o nome de Deus, sabe o que é usar o nome de Deus em vão? Levantar o nome dele como representante, como servo, como alguém que segue E você não ser aquilo que Deus quer que você seja Usar o nome de Deus em vão É você levantar o nome dele e ser o contrário do que ele diz pra você ser E hoje, rei, vave, shin, vave, ain O nome do Messias vem desse nome aqui, tá sem sinais maçoréticos, tá bom? Você percebeu que tem um vave aqui e um vave aqui, percebeu né? Tem dois vaves Esse segundo vave aqui é pra quê? Pra fazer o som de uma vogal Esse ain aqui, tá fazendo o som do a Só que, quem estuda hebraico sabe que o ain é uma gutural que perdeu o som O ain é na garganta, tá? Por exemplo, Yeshua É assim que se faz, o ain O ain não é a Porque quem estuda hebraico, é porque eu tô falando, tem que estudar Palavras que terminam com a, torar, devorar Termina com a gá Aqui é um ain Não é um h, não é o rei Beleza? Então, nomes que terminam com a, torar, devorar O nome do eterno termina com h O nome Yeshua não O nome de Yeshua termina com o ain Que não é a Aqui é o nome Yeroshua Que quer dizer Yahu salva Sem sinais maçoréticos Como que eu pronuncio o trigrama? As três primeiras leis Da direita pra esquerda Aqui eu posso pronunciar Yerhu Ou Yahu No hebraico não existe sinais maçoréticos Existe no hebraico de hoje O hebraico bíblico não era assim Tá bom? Com sinais maçoréticos Então aqui, esse vave aqui Faz o som do U ou do O Porque ela é uma letra auxiliar O re significa que aqui tem um A Ou tem um E E tem um som gutural leve O shin O shin O vave é o U ou O O ain Esse som quase vomitando E aqui então nós teríamos Posso falar Yerhu Shua Ierhu 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 Shua Ierhu Shua Tá ok? Iauxa Não tem o vave Pra fazer Iauxa Pra fazer como o Romilson Tá falando Tá? Primeiro ele vai ter que remover Esse vave Tá ok? Aqui É É um som gutural Então aqui ele também vai remover Por quê? Porque ele tá colocando mudo Se ele fala Iauxa Tá? Iauxa Ele tá tirando o som do re Só que se eu remover o re No palio hebraico No hebraico antigo O A vai embora também Porque o re Também é o A Viu como que é um Não vai dar certo Romilson Vai estudar hebraico Se ele remove o re Fica o quê? O nome é O Shua Da origem O nome é Shua Então digamos que esse vave aqui Não tá aqui Tá? Então tem que voltar o re Tem que voltar o re Aí o que ele fez? Romilson assim Ele fez isso aqui Ele deixou isso aqui Ele pronuncia o quê? Ó Veja só Ó Aqui ele faz como se fosse I Aqui ele faz como se fosse A Aí o outro vave Aí ele pronuncia o trigama como I Au Ó I Isso segundo Romilson I Au É assim que ele faz Aí ele coloca aqui chá Ah Romilson Só cai na tua quem não estuda Romilson E aí